Olá pessoal, cá estamos nós, o negócio é o seguinte, mais uma vez vieram me perguntar em box, falando Ah Richard, tá bom, tá, não quer falar de AS, todo mundo tem AS e tal, você também tem e tal Então assim, esse crescimento que você tá tendo aí, não pode ser por causa do leite, eu falo, é, prossegue Então, diga o que você acha, não, porque tem peptídeos, tem SARMS, tem GH, tem GF1 Galera, é a mesma coisa, peptídeos, SARMS, GH e GF1 sem nutrição, não valem nada, nada Sem nutrição não valem nada, nutrição anabólica é tudo, desde os tempos idos, desde os tempos dos gregos Que eles procuravam na natureza, não é, em gafanhotos, comendo gafanhotos, insetos e tudo mais Atrás de alguma coisa anabólica que pudesse dar um extra pra eles, inclusive os gladiadores, os guerreiros, os gregos Todo mundo, tá, nutrição, nutrição é a coisa mais importante, 50% do jogo na minha opinião Então, para de ficar, me enchendo os picuás, atrás da fórmula mágica de química Olha, isso aqui é altamente anabólico, tem muitos outros alimentos que são muito anabólicos também Pelo amor de qualquer coisa, tem que cair a ficha na cabeça desse pessoal, não sei se vai cair ou não Bom, aí está a resposta Uma outra coisa, Rich Vilela Team Vou colocar o link aqui para vocês Nós temos agora, para o próximo mês Parcelamento, bolsas atleta e bolsas para pessoas que não são atletas também, tá Descontos para casais, descontos para amigos, se você entrar com seu amigo, tá Então, tem um monte de coisa aqui bacana para vocês Vou pôr o link de como receber essas informações, tá Você vai lá, manda e-mail, elas respondem vocês E vocês que estão mandando e-mail, calma, porque está o movimento Geralmente, no final de semana, aumenta o movimento em 40%, 50%, tá Então, elas estão tendo uma certa... Elas têm que ir respondendo todo mundo, atendendo todo mundo e tal Sua vez vai chegar Nesse vídeo aqui, eu vou pôr o link para algumas coisas muito importantes sobre a creatina Porque tem muita gente nova na página que ainda tem confusão sobre creatina Então, vamos lá Creatina, aumenta seu testosterona, exato Seus níveis de testosterona sobem e não é porque tem testosterona dentro da creatina, tá Creatina, reduz os seus níveis de cortisol, que é altamente catabólico Cortisol é catabólico Testosterona anabólica, então ela faz os dois, tá Creatina não retém, é um mito, tá Creatina pode ser tomada com cafeína, é outro mito E outros mitos que a gente está detonando aqui também Tem vários links aqui para vídeos que eu já fiz anteriormente de creatina E um podcast fantástico sobre a creatina, completo Se você quer aprender mais sobre o seu projeto e sobre creatina É aqui, nesse vídeo, que você vai fazer isso Eu sugiro muito, se você não tiver dinheiro para comprar nada, tá Na minha opinião, era o que eu faria se fosse você Eu compraria creatina monolidatrada, mandaria manipular Se você não consegue comprar qualquer tipo de medicamento Eu não compraria numa loja de suplemento É a minha opinião pessoal, não estou dizendo que não tem creatina boa Numa loja de suplemento Mas é o que eu faria se eu fosse você E numa farmácia de manipulação Que eu conheço, tá Que também tem essa Estamos no Brasil, infelizmente Ok, galera? Já a gente volta com mais informações Esse foi o vídeo da creatina Se intere, se informe Knowledge is power Conhecimento é poder Se aproprie desse poder Para que você tenha poder e controle do seu projeto E você possa crescer da forma adequada Creatina, proteína Treino anabólico, descanso anabólico E nutrição anabólica, na minha opinião São as coisas mais importantes Fora qualquer outra coisa que você possa fazer We'll be right back, don't go away We're here, just for you Peace 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 Peace